E aí galera, beleza? Aqui quem falou é o canônico que eu tô trazendo pra vocês o jogo do Warhammer Dictide. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal e bora lá! Galera, eu tô jogando no PC, tá? Então vamos lá ver aqui, pelo jeito são as classes, né? A gente mostra os detalhes, ó, vamos ver da primeira aqui primeiro. Mais tático, mais preciso. Ok, a segunda. Combate mais perto. Interessante, tá? Essa aqui tá interessante. Vamos ver a terceira aqui. Ó, o maguinho, o mago, ó. Cheio das magias. Beleza, essa aqui então... Pra perto também, só nos bazucão. Beleza, eu vou pegar essa... Se bem que eu gostei dessa outra aqui também, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é legalzinho. Não, mas eu vou com a metralhadorinha. A metralhadorinha é mais chique. Bora lá. Cadê o mundo? Cadê os mundos que tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mundos, né? Esse aqui parece a Terra. Cadê os mundos que tem aqui? Ah... Esse aqui todo esquisitão. Cadê? Ah, pode ser definido a experiência. Bom, como o meu inglês é muito afiado. Hum, fiadíssimo. Isolado. Ah, agora tem criação de personagem, hein? Pixi-maria. Ah, eu tô do estranho. Vamos ver. Vou ser bom. Pixi-maria. Ó. Pixi-maria, eu sou todo estragado, ó. Você é louco? Ó. Vou usar o azul, vou usar o azul. Vou ver aqui. Cabelos. Ó, a customização é bem grande, hein? Caramba. O que é isso aqui? Esse aqui é o cara do Tekken lá. Reachi, né? Reachi. Nem seu nome. Reachi, alguma coisa. Estamos aqui. Cicatrizes. Tamanho. Tinha ele mais baixinho, né? Mas beleza. Vamos dar uma olhada aqui nos cabelão. Fazer um carinha da hora, né? Os cabelinhos meio paia. As barbas aqui. Se eu tô com a barba aqui, presta. Bem feião essas barbinhas, hein? É, louco. Meu bicho todo estragado. Esse aqui, Bama, ó. Ó, o jorel lá. Esse aqui, ó. Ó, o jorel lá. Aí, ó. Pronto. Se tu desuver, é uma estragada aqui, ó. Beleza. Without hope. Isso é simplesmente... Life without faith. As mere excess... Without hope. Esse aqui é a voz dele. O dele. Vou pegar esse aqui do verdinho. Do azul. Azul. Verde o quê? O nome, ela já sabe, né? Bora. Bora testar pra ver como é que tá isso. Ah, confirmar aí. Vamos pro prólogo. Vamos lá. Vamos ver como é que tá esse joguito. Lembrando, galera, já senta o dedo no like e se inscreve no canal pra não perder nada, hein? Darktide. Nem vi quantos FPS tá. Acho que não mostra ainda. Vamos ver. Não mostra ainda, ó. Ainda não tá... Esperado. Ok. Bom, ele tá em inglês, né? Podia ter as legendas em português, né? Mas tá bom, tá bom. O importante é que tá no Game Pass. Lembrando que esse jogo só tá no Game Pass de PC, viu, galera? Infelizmente não veio pra console. Eu não sei o porquê, né? Depois eu tento dar uma verificada. Mas... Toma, pena, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, o jogo é pesado, hein? Olha. Rapaz do céu, ó. O load eterno. Marinho, o load é eterno, hein? Tá construindo meu personagem? Por isso que tá demorando tanto? Rapaz, bem pesado. Vamos lá, né? Vamos guardar. Bom, eu vou pausar o vídeo. Na hora que o jogo entrar, eu despauso, porque senão vai ser osso, hein? Deixa eu dar aquela pausada aqui. Bom, parece que agora carregou, né? Rapaz, demorou um bocado pra carregar. Vou falar sério. Minha's all secure, ma'am. Eu vou procurar por mim mesmo, se você não se preocupa. Claro, ma'am. Mas se preocupe. Cada um deles é um herói, né? Esse é claro. Não é um herói, não é um herói, né? O que você diz, criminoso? Posso você sair da sua miseria? E a sua? Be quieta. Bem? Nada a dizer? Isso é um erro. Eu sou um servidor do trono. Mas, claro, eu vou sair agora. Agora, então. Desculpa, você nunca vai conseguir provar isso. Em frente do Terra! Vamos lá agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não tem ideia! Vamos lá! Os poxers vão estar aqui para alimentar em breve. Vamos lá! Oxe, boneco nem pulou! Vamos lá! O que é o Explicator Zolo? Ajuda o Recapital. Após o Recapital, o que é o seu? Os poxers, precisamos de ajuda em Zolo 87. Agora! Serendipidade na perna da execução. Mas, como provadir? Ah, tem estamina. Apenas para ver peta. Não, ainda não dá. O visual tá bonito. Hum, um desgaste Pox Walker. Bacana, tá bacana. Vem, vem. A jogabilidade está muito boa, gostava. O Imperium pode estar feito comigo. O Imperio do Imperio não. Deu um pau na imagem ali, mas já voltou. Só vem. Já era. Vem, vem! Puta daqui! Você é cachorro! Você não é... Não é. Bem linear são. Só ir retalbando. Onde eu estou falando de reenforçamento? Os estados de segurança estão sobreviver. Teremos que mantê-los em um contínuo de prisão. Respeita, hein? Regenera o escudo? Será? Tem uma barra de escudo ali embaixo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou dê um trem. Demora para o Regenero explodir, hein? É, tem uma pegada bem Backfloor Blood, né? A gente tá ouvindo aqui no som. Mais um bocadinho. Ótimo. Você vem para o sangue também, criminoso? Você disse que você era um servante lojal do trono. Porra, a puta deu um facão no cravado, a mulher tá viva. Você é louco? Então prove-o. Eita, foi mal. Ixi, demora pra carregar, hein? Eita! Nossa, tá gostosinho, velho. Tá moral. Tô bem gostoso do gameplay. A estreia é a corrida. Você aperta, ó, tem um delay, ó. Despeita-me e você está morto. Entende, criminoso? Eu não vou encontrar, Quantic. Respeita aí, rapaz. Ah, bom, bom, pra tocar de arma é rápido, pelo menos. Entendido. Vambora, vambora, vambora. Você, na verdade, não está ruim nisso. Verdade. O julgamento é o meu coro. Vambora, vambora, vambora. Ah, entendi. Entendi. Se você recarrega, demora mais... Vambora, vambora. Vambora! Vambora, vambora. Vambora! Vambora, vambora! Oh, olha o mago aí. A gente está fora do mundo! 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 A gente está fora! Eu preciso um minuto para recalibrar! Ótimo! Vamos dar uma volta para eles! Vamos dar uma volta para eles! A gente está ligado! Você está ligado para eles! A gente está ligado para eles! O que você está ligado para eles? Eu ainda tenho um grande jovem! Masozi, você já está pronto? Eu estou vivo. A gente está assistindo. Para onde está? Tome. Na jaca do menino. Bem, você está vindo ou não? Eu tenho escolha? Você me ajudou. Talvez eu possa te ajudar. Sem promissões. Provavelmente você vai acabar morto. Eu estava morto, de qualquer forma. Muito poético. A voz não combinou com o meu personagem, não. Ficou meio estranho. Não. Não diga qualquer pessoa que eu deixo um escapado para salvar a minha vida. Você vai mais do que morto. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. O que é isso aí galera, fiz o prólogo aí. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, beleza? E se você gostou do vídeo e quer que eu continue fazendo mais, né? Deixa aí nos comentários que eu faço uma gameplay completa, beleza? Então valeu pra quem tá assistindo aí, um abraço a todos e fui!